Saudações, rapaziada que acompanha o canal Tecnúbio, eu tô com a companhia do... O Hélito Corujito, o Hélito Gombaldi, e eu já não me denomino mais, eu deixo por conta de vocês, meu povo. O mais charmoso agora, virou jogador de basquete, é o nosso querido gordinho. Mas Gombaldi, hoje o bagulho é sério. Seríssimo, seríssimo. O assunto envolve grana, envolve a nossa vida brasileira. Eu diria que envolve covardia, né? É porque... mas isso a gente vai... Vai lá conversar aqui, senhor. Vai adentrar, vai adentrar, vídeo adentro. Então vamos lá, o Hélito propôs aqui uma conversa hoje, falou, Barbosa, hoje vai ser isso. E hoje com o Gombaldi, nós vamos falar sobre... Eu tô aqui com um guiazinho aqui, porque ele que sabe do assunto. Mas Gombaldi, hoje, contrabando digital, é isso que falaram que tá acontecendo. Sim. Nessa semana aí, né, a gente tá até um pouquinho atrasado aí, porque não deu pra gente estar lançando mais no calor do momento, né? Isso aí, a gente vai tentar fazer esse plantão semanal, resumir a semana. Toda, no final de semana, pra vocês ficarem atualizados. Isso, e pelo menos a gente seja mais relevante. Quando não tiver nada, a gente nem lança, né? A gente vai ficar nesse compromisso. E outra, a gente não quer ficar repetindo nada que todo mundo faz. Isso, forçando. Tipo assim, se tiver assunto pra gente debater, conversar, comunicar, a gente traz. Se não tiver, a gente nunca teve compromisso, não vai ser agora que teremos, viu? Mas antes de tudo, antes da gente entrar no assunto, o Gombaldi, o nosso brindão. Moto G Power. Muita autonomia, duração de bateria. Carrega só uma vez, segura a onda uns três dias. O meu carregado todo o velho. É, antes de começar, né? Gente, isso aqui que é um menino apaixonado, né? Mas, siga aí. Eu nem tinha percebido. É, não. Hoje merece. E aquele garotinho que ficava dando em cima dessa mulher nos comentários? Parou, né? Sumiu, né? Nem lembro quem era. Você lembra, não? Não, cara. Tinha, tinha. Não, tinha. Toda a live, ele... Mas era... Que lourão, exato. Era, não. Mas era um cara nosso. Era um... Cara do grupo ali da WhatsApp. Agora eu não lembro. É, né? Do grupo, ele tava sempre nos vídeos da live, né? E a mulher, barbosa. Não, cara. Não, não. Acho que não era. Eu não lembro. Agora eu não lembro. Tem muito tempo isso, mas... Enfim. Mas acontecia. É normal. Gumbaldi, vamos lá. Vou tentar ler aqui a notícia mais ou menos. E pra galera entender... A gente debate isso. Vamos lá. Alegando sofrer... Alegando sofrer concorrência desleal há anos. Né? Uma comitiva composta pelo Luciano Heng, que é o dono da varejista lá. É Havan. O famoso velho da Havan. O CEO. O CEO, né? Da Multilaser. E uma cacetada de empresários. Mas os mais relevantes são esses dois aí. São os dois. A Multilaser e a Havan. Pelo que eu vi lá também, tem várias instituições também. Aquela brinque, se eu não me engano. Brinquedo, né? Estão tudo entrando na jogada. Vamos lá. Estão alegando sofrer concorrência desleal há anos. Esses caras aí que a gente falou. Entraram com uma ação, com um pedido. Pra taxação. Resumindo aqui. Taxar tudo. Tudo. Da China. É. Rapidinho. Hoje em dia, só o pessoal se situar... Tá sendo taxado alguns produtos acima de 50 dólares, né? É. Resumindo, né? Às vezes até pode ser um pouquinho mais. Às vezes passa. Hoje, como funciona? Você compra, né? Essa caneca aqui da China. Vamos dar exemplo assim, né? Ela vem. Né? Ela vem. Quando ela chega ali em Curitiba, né? Ela passa pela fiscalização aduaneira, né? Eles têm um scanner, né? Algumas coisas eles pegam, tá? Acham, né? Que é igual o celular. Hoje em dia, você compra 10 celulares, os 10 não vão ser taxados, dificilmente, né? 6 vão ser taxados, 7, 5, né? Então, hoje a fiscalização, ela é, digamos que manual, né? Então, né? E deve ser uma quantidade enorme. Isso. E o que eles estão alegando é que você compra essa mercadoria, né? Essa mercadoria da China, ela passa por... Ela vai pra Suécia. Na Suécia, ela é reetiquetada, entendeu? Fazendo um trâmite como se fosse de CPF pra CPF, entendeu? É compra particular, entendeu? Burlando, né? Burlando, basicamente. Meio que tem uma burlação. Então, eles estão denunciando isso, né? Eles estão fazendo essa denúncia, né? E quando ela vem aqui pro Brasil, então eles fazem a reetiquetagem. Tipo assim, ó, pra ele custou R$1.000, né? Vou botar pra real aqui. Eles botam que foi R$399 pra ficar... R$200 e pouco, perdão, pra ficar abaixo daqueles 50 dólares. Eu cheguei a ver essa notícia mesmo, que eles mesmos acusaram as empresas, tanto os vendedores do AliExpress, enfim, de receber essas dicas do usuário. Falar, ó, pô, bota o valor mais baixo. Eu tô te pagando R$200, mas bota que foi R$50. Isso. Bota que foi R$40. Exatamente pra não chegar nessa situação da taxação. Uma informação que eu tenho aqui, que você tava falando, que não dá realmente pra fiscalizar todos. Isso. Todos os pedidos que chegam da China, né? Aí eu tenho essa informação aqui, que um dos documentos deles, que eles mandaram pra PGR, né? Que é Procuradoria Geral da República, que eles estão lá. É que apenas 2%, 2% dos 500 mil, que eu imagino que seja um diário, que chega no Brasil, não sei. Apenas 2% de 500 mil produtos são realmente fiscalizados, né? Nem que são taxados. Cara, mas eu diria também, cara, porque se você botar ali, tá ligado? Com a entrada da Shopee no mercado, que o grande, né? A porrada deles é em si. Eles botaram o Shopee e o Shopee, né? Que são duas empresas que eles chamam de Shopee com roupa, e o mercado também não estão brigando. Eles citaram a Aliexpress, Shopee, o Wish e essas Shanks. Mas o que tá mais encomendando eles mesmo é o Shopee e o mercado livre. Por quê? Essa mercadoria que a gente compra, que eles ali, o pessoal compra esses smartwatchzinhos, esses D20 que é baratinho. Eles compram esses smartwatch e vendem no mercado livre, né? A pessoa vende por CPF, então não tem taxação, tipo assim, entendeu? E no Shopee, que o Shopee agora tem o local também, entendeu? Que tá vendendo a roda aí, tipo assim, vendendo muito. Então, meio que eles gritaram agora que eles sentiram, principalmente, o Shopee, a entrada do Shopee no mercado. Isso, se eu não me engano, eles estão fazendo isso porque eles também compram da China, a matéria-prima deles são da China, e eles pagam todo o tributo. Foi, né? Que o nosso querido amigo velho da Havana tá dando aí de bom moralista ainda, mas acho que final do ano passado aí, 200 milhões de sonegação da Havana. Então, mas a queixa deles é essa, que eles pagam todo o tributo normal de empresa pra empresa. Pagam em termos aí, né? Só que tem esse golpe. E o velho da Havana, ele é muito ligado com o Bolsonaro, tipo assim, entendeu? É, tipo assim, ele é meio que... Se ele chegou nesse nível, eu imagino que ele já esteja meio que aminhandado já. Ele é muito relevante pro governo, tipo assim, ele é um... Hoje, acho que ele é o maior empresário ali, tipo assim, do Bolsonaro, tipo assim. Hoje ele é o cara, digamos assim, o bilionário que levanta, tipo assim, tá de mão dada com o governo, tipo assim, né? Fechando por isso de lado, mas é pelo lado lógico, tipo assim, entendeu, né? Mas o que realmente eles querem já fazer? É tipo assim, você comprou esse Androidzinho aqui que é 100 reais na... Na Shopee. Na Shopee, tipo assim, lá da China. Já taxou 60%, tipo assim. Isso, é, importante isso. Na hora da compra. Isso, você vai pagar... Não é esperar chegar no Brasil pra taxar, não. Isso, você pagou... Pagou os 100 reais ali, tipo assim, já sobe no teu carrinho ali, é tipo nos Estados Unidos, tipo assim. Você compra ali, tipo assim, ah, o seu hambúrguer deu... 10 dólares, já é 5% que você vai pagar ali em alguns estados, né? Aí você já vai pagar ali no... Pô, vai... Você vai pagar 10 dólares e 50 cents, entendeu? Tipo assim, nos Estados Unidos é meio que assim, né? Internamente lá. Então você... É, porque lá mostra que você já paga, né? Na hora, tipo assim. Já mostra o valor da... É, você vai pagar... A televisão é mil dólares, entendeu? A gente vê ali mil dólares em alguns vídeos que o pessoal mostra. Só que no final ali do caixa, no caixa, você vai pagar 1.050 dólares nela. Entendi. Você tá pagando 1.000 na televisão mais 50 de imposto, né? E isso é em alguns estados. Tem estado que é 3, tem estado que é 6, tem estado que é 7. E será que essa taxa proposta por eles já vai ser os 60%? Que geralmente é uma taxa muito alta. É, porque quando você é taxado, tipo assim, já é em 60%. E lá aqui no Brasil. É, porque às vezes o aparelho, ele custa aqui no Brasil 2.000 reais e você é taxado em 200%, 100%, 100%, 100%, que o cara que pegou ele pra taxar, ele determinou que o aparelho era 700, entendeu? Tipo assim, mas se o cara... Mas tem coisas que eles pegam a tabela mesmo, tipo assim. Tem coisas que eles pegam a tabela. Algumas coisas que eles acertam geralmente é o SSD, né? Que a taxa vem bem salgada, tipo assim. Tem algumas coisas que eles já tem uma tabela pra taxar. Essas camisas tailandesas, eles taxam alto, eles taxam em cima mesmo da original. Tipo assim, ah, você comprou essas camisas aí, que agora tá na moda, essas tailandesas, né? Essas réplicas perfeitas, né? Então quando chegam na fiscalização, eles pegam e taxam ali, ah, é duas camisas. Cada camisa ali é 280 aqui no Brasil, já pega 60%, é 100 cacetadas que tu vai pagar de taxa. Valor final ali, né? Isso. Então, tem essas paradas. Cara, em relação a aprovar, eu acho que no governo, agora no governo atual, não é aprovado. Né? Não é aprovado. Porque as empresas também já alegaram, tá dentro de todas as diretrizes já também do país, né? Tudo certo. O Mercado Livre e o Shopee falou, não, cara, a gente faz tudo aqui, né? Quando a gente pega produto falso, a gente exclui, entendeu? O Mercado Livre mesmo falou, ó, quando a pessoa, o CPF, tá vendendo muito, a gente obriga a ter um CNPJ. Eu vendo no Shopee, pelo CPF, por exemplo, entendeu? Então ali já tem notícia lá. Tipo assim, se você vender mais de 300 itens em 3 meses, entendeu? Tem um CNPJ. Não, não vai ser nem, ele nem te obriga a ir pro CNPJ, não. No Shopee. No Shopee. Mas ele, tipo assim, ele vai te taxar mais não sei quantos reais por venda. É tipo assim, você vende um negócio de 20 reais, aí tem a taxa deles lá. Ah, tipo, se você vender mais de 300, você vai pagar, por anúncio aqui, tipo 5 reais. Você vai pagar a sua taxa mais 5 reais. Ou seja, aí já obriga o cara a ir pro CNPJ. Então, quando o CPF tá vendendo muito, ele já força uma curva pra ir pro CNPJ, né? Então, foi isso que eles falaram, falaram, já tô seguindo tudo, aí agora quer mais essa? Não, e o Velho da Vã, por exemplo, é aquele cara que ele prega o mercado liberal, tipo assim, um livre mercado, né? O Velho da Vã. Você entendeu? Tem que ter o apelido dos caras, né? É, tipo assim, mas ele mesmo já aceita o Velho da Vã. Auto-intitulou o Velho da Vã. É, tipo assim, ele já... É um cara que eu fico até meio decepcionado, porque tipo assim, ele é memeiro, tá ligado? Tipo assim, ele sempre pregou isso daí, tipo, você tem que vender, tem que gerar. Envolveu, afetou ali. Mas começou assim... E cara, mas isso já foi certo pra você. Vamos falar agora do Auto-intitulado pra eles terem cabeça de frente, né? É, primeiro eu quero ver, pessoal, comenta aí o que vocês acham aí. Pô, é legal? É justo taxar? Não é? Vai afetar? Eu acho que vai afetar pra caramba. Mas tem gente que acha que não. A Vã reclama, cara, mas se você... Uma vez eu fui ver, tipo assim, quando a Vã tá amanhã... Eu não conhecia. Até a eleição do Bolsonaro, eu não conhecia a Vã, né? Eu fui conhecer o... É da estátua, né? Tem uma estátua ali. Isso. Eu fui conhecer ele na época da eleição ali, né? Que ele... Que é aí que ele surgiu, né? Como apoiando o Bolsonaro, não sei o quê. Que eu não conhecia ele até antes. Nem conhecia a Vã, pra ser sincero, né? É, porque aqui é pra gente não ganha. É, porque a gente é aqui no Rio. Acho que nem tem loja da Vã no Rio. Não conheço. Do interior do Rio, da Serra do Rio, não é? Não é nada do rio, pô. É, que agora, de uns anos pra cá, depois da eleição do... Que ele surgiu, que ele começou a expandir. Aparecia na mídia também, né? Isso. E começou a vir mais pro norte, né? Que ele era lá de Brusque, né? Começou em Brusque. Ficava quieto na dele também. É. Agora tá querendo dar pitaco, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Então, tipo assim... E os produtos dele é caro, cara. Tipo assim... Uma vez, eu fui pesquisar, né? Fui entrar no site dele, é tipo assim... Um celular que era, tava 1.200 na loja dele. Na Americanas, tava 1.000. Na Ponto Free, 1.050. Na Magazine Luiza, 950. Mas é porque ele paga a taxa. Ah, é. Desculpa, né? Os concorrentes diretos aqui dele não pagam, né? E, cara... E a Multilaser, tipo assim... Quando você fabrica os produtos aqui no Brasil, você paga menos imposto, né? Você tem a redução de imposto gigante, entendeu? Dependendo do local. Então, o pessoal vai ir lá pro Amazônia, lá pro... E a Multilaser, cara, ela não fabrica. Ela monta. Uma coisa é você fabricar. Outra coisa é você montar. Entendeu? É a Multilaser. Como a Multilaser cresceu? O Barbosa conhece. Isso ele conhece. Era comprando no mercado dela, nos primórdios dela. Comprava a mercadoria da China. Botava aquele leak paper, assim, no mouse. Não tem aquela... No mouse. Ficou o Multilaser. Pen drive. Entendeu? Você vê que é o mesmo modelo de pen drive vendido até hoje da China. Entendeu? Que era o que a Multilaser desovava. Então, ela surgiu assim, né? A Multilaser, ela surgiu assim. Comprando na China, botando a logo dela. Ela não desenvolve tecnologia nenhuma. Não, é só... Não desenvolve tecnologia nenhuma. Então, é isso que eu falo. Fabricar é uma coisa, cara. Que é bem diferente. Tem uma fábrica de montagem, é outra. Entendeu? Fabricar é uma coisa, né? E os caras não... Montar é outra. Entendeu? Uma coisa é chegar tudo pronto ali, entendeu? Uma coisa é chegar um modo pronto pra você, você embalar, cara. Ali ele só fazia o rótulo. É, e você sabe como é que funciona, né? Tipo assim, se eu quiser ter um mouse hoje da Tecnube, eu consigo. Easy. Eu vou no Alibaba. Que o Alibaba vende atacado. Você entra em contato com empresas, fabricantes, que já vêm... Vocês querem o mouse do Tecnube? Teclaro da Tecnube? Barra bola pra oferecer pra vocês. Só pedir... É igual se você entra no mercado aí. Copos personalizados. Long drink personalizado. Você bota a marca que tu quiser. E pra China, é isso. Com marca de celular, com mouse, teclado, qualquer coisa eletrônica, carregador de celular... Ah, esse celular dispositivo, multilaser, entendeu? Se você pesquisar lá na China, é a empresa Hang Dang Lang, tá ligado? É isso que faz pra ela. Que bota, tá ligado? A marca da água. Eles têm um contato de exclusividade. Tipo assim, eu vou trazer o... Tipo assim, aquele multilaser M50, né? Tipo assim, eu vou trazer o M50, ninguém mais compra o multilaser M50 aqui. Tipo assim, esse modelo aqui dessa empresa... Vai ser exclusivo. É, tipo, é a única coisa que eles têm, né? Eles pegam fábricas... Porque, sim, na China a gente fala comunismo, não sei o quê, mas sim, na China a tecnologia se desenvolve. Entendeu? Então, tem várias empresas que a gente desconhece, que a gente conhece a Xiaomi... Que eles estão criando. Buu, né? Huawei, Buu, Alcatel, que veio pra cá. A gente conhece essas empresas. Mas lá na China, cara, tem... Acho que se você for ver milhares de fábricas de celular. Tem. Que desenvolvem os celulares deles, entendeu? E tudo. Tela de celular, tudo eles conseguem fazer. Entendeu? Tipo assim, então eles vão nessas empresas de celular que têm uma marca própria lá, né? Eles têm uma marca própria que desenvolvem o celular deles. Marquinha d'água deles ali, logo deles. Chega aqui e revende com o Multilaser. Chega aqui no Brasil, né? Aí bota na caixa, papapá. Isso é fabricação da Multilaser. Evento de lançamento? Na cabeça deles, da Multilaser, da Positivo. Eles são bravos, né? Eles são fabricantes, entendeu? Mas nunca foram, né? Montar uma coisa, fabricar outra, cara. Tipo assim. Então, a isenção deles não é de fabricação. Começa a fabricar. Aí você consegue aquele mercado justo que você quer. Você vai estar fabricando no Brasil. Você vai estar desenvolvendo tecnologia no Brasil. Você vai estar desenvolvendo tecnologia no Brasil. Aí eu levaria a sério, cara. Eu levaria a sério. Se eu visse com uma empresa, realmente vai se fabricando, desenvolvendo. Ah, o aparelho é ruim. Mas é meu. Eu compraria, cara. Eu compraria. Tipo assim. Eu assumiria o B.O. Ah, o celular é ruim. Tipo assim. É fraco. Eu acho que eu também faria isso. Eu compraria, cara. Eu uso dois celulares, entendeu? Tipo assim. Pelo menos um eu usaria. Tipo assim. Eu investiria. Por quê? Eu vou estar... Eu vou estar... Apoiando. Apoiando. Para daqui a pouco eles terem mais dinheiro para pesquisa, para desenvolvimento. Mas, cara. Eu vou comprar o porquê. Tipo assim. Ah, não. É empresa nacional. Compre. Cara, eu estou comprando um produto chinês mesmo. Eu vou estar comprando uma porcaria de um celular chinês ruim, com a logo da Multilaser, podendo comprar um celular da Samsung, da Motorola, muito melhor por esse valor. E você vê nitidamente a diferença de quem realmente fabrica e quem só monta, né? Tanto que eles cresceram nessa daí de fazendo o toner, né? Toner genérico. Sim. Segunda linha. Réplica. Eles brigam na falsificação. Eles cresceram falsificando, cara. Porque você comprar um toner original da HP é um preço, mas o da Multilaser é outro. Então... Eles até diminuíram esse lance aí, tá ligado? Porque acho que chegou... Há uma temporada chegou na merda com a HP, entendeu? Mas o auge deles cresceram com isso. Com cartucho, o HP. Com cartucho. Os caras cresceram na falsificação. É hipocrisia. Aí agora vem... É isso que eu estou querendo. Eles cresceram importando na China. Pequenininho, importando na China, botando... Tipo, um ali babá da vida. Tipo assim... Botando a logo deles e crescendo, cara. Só que aquele negócio. Quando eu estou grande, né? Eu não quero. Mas os caras, eles estão preocupados em podarem quem está vindo, do que se inovarem para se manter no topo. Para se manter. Entendeu? Isso que é a grande questão. Tipo assim... Porque se tu for parar para ver, fala duas empresas de tecnologia do Brasil. Se for botar, tem a Multilaser... É positivo, então vamos lá. O positivo está meio frágil. O positivo é indesícone. Mas então, nenhuma delas são de tecnologia realmente. São, é o que você falou, montadoras, fábricas. Vende para o governo. Vamos lá, continua. Enfim, e essa história? É hipocrisia. Porque o que eu falo, cara, chegar no topo não é difícil. Não é difícil. Eu vejo aqui numa cidade, é lingerie. Eu cansei de ver, cara, ficar rico meteoricamente, tipo assim. Só que se manter, que é difícil. É. Sacou? Continuar. Por experiência própria aqui, tipo assim, né? A nossa cidade aqui é conhecida como a... Capital da lingerie. A capital da lingerie, tipo assim. Então, cara, nesse meio tempo aqui, nos meus 30 anos de vida aqui... Mas que eu vou estar fazendo trintinha, barbosa. Dá para ver. Me surpreende o 30, parece o 40. Me surpreendo. Então, tipo assim, então, nesses meus poucos 30 anos de vida, né? Então, eu vi muito, muito amigo meu ficar rico, muito conhecido ficar rico, e poucos se manterem ricos. E muita empresa grande de sacoleiro, né? Da nossa infância aqui, sumiu. Não existe mais, né? As que não se modernizaram, sumiram. E poucas, é aquilo que eu estou te falando, tá ligado? Poucas, né? Preocuparam em se desenvolver, tipo assim, a mudar o ramo. Entendeu? Chegou uma hora que é online, tipo assim, a pessoa não precisa mais... É o que aconteceu e está acontecendo com a Multilaser. Antigamente, você vinha muito produto dela. Hoje em dia, eu quero comprar um mouse. Antigamente, eu tinha comprado a Multilaser ou o C3 Tech. E a Multilaser tinha preço bom. A Multilaser foi com preço horrível. Hoje em dia, você vai comprar, você escolhe o que você quer. Eu e o Barbosa tivemos loja, gente. Eu cansei de comprar da Multilaser. Chegou uma hora que ficou inviável. Não tinha mais preço. Eles botam um valor de top de linha, de produtos Dell, produtos... O móvel da Multilaser, eu ia vender ele a 20 prata. Aquele móvelzinho simplesinho mesmo, né? Tipo, aquele mais vagabundo. Eu ia no Rio ali, buscava e conseguia vender a mesma coisa, sem a marca da Multilaser. Era aquela marca X-Bom, só jogava em marca de internet. Por 15 prata, 14, 13. Entendeu? Então, eles têm que ver o quê? E não estão vendo. Entendeu? Tipo assim... Você entendeu? Alguma coisa eles estão errando, cara. Não sei, né? Trazer um Contro, você Contro V diferente da China. Fazer, cara. Fazer. Ou foca em alguma coisa. Porque se você olhar o catálogo da Multilaser, irmão... O que mais tem é produto. Desde boneca... E a Multilaser, ela é malanda. Ela se divide em vários setores, tá? E ela é dona da Giga, que é de câmera. Sim. Que também não produz a tecnologia. Ela... Só bota logo. Só bota a marca, mas não bota com a Multilaser. Tem uma linha de produto de criança também. É a Multikids. E tem outras coisas também. Enfim, a Multilaser, ela não tem o foco. Mas... Multikids. Vamos lá, vamos lá. Termina o vídeo aí. Acho que é mais ou menos por isso aí. O velho da Vânculo que eu falei é caro. Tipo assim, é caro. Eu não sei como é que esse cara ficou bilionário. Tipo assim... Eles estão botando a culpa. Não, e também tem aquele negócio, cara. É o público. Tipo assim, às vezes o velho da Vânculo, você vê que ele investe muito em loja. O público dele, cara, é um público ali de 40 anos, 50 anos, entendeu? Que, cara, tá se modernizando, cara. O meu sogro, por exemplo, ele tem 60... Você vai fazer 60 anos agora. Mas é um garotão, cara. Ele compra tudo online. Então, cara, a loja física já perdeu esse cara. Porque aos poucos também, esse pessoal de 30 e pouco, 40 anos, que não tinha mais esse negócio de comprar online, vai se modernizando. Então, ele tá começando a sentir. Entendeu? Com a pandemia, porque teve a pandemia. Aquele público que você nunca imaginava que iria pro online, foi obrigado a ir. Então, tipo assim, o filho ensinou, o neto ensinou a avó a comprar. Entendeu? Não, a pessoa se arriscou. Essa semana aconteceu comigo. Meu pai, semana passada, falou, pô, quero comprar uma mesinha de cabeceira. Pá, vamos comprar. Aí, não compramos. Vamos comprar, mas não compramos. Cheguei em casa essa semana, ele tava montando já. Até ajudei ele a montar. Porque ele foi, comprou, chegou, e o cara já tava montando. Sozinho. Tipo, sozinho. Se virou, tipo assim. Se virou. Então, é o que ele falou. Todo mundo vai chegar nesse nível. Cara, e agora, tipo assim, né, como eu tô trabalhando no home office, né. Fui pro home office total, cara. E, tipo assim, né, às vezes eu preciso de alguma coisinha, tipo esse negócio de dizer, eu queria comprar um macarrão, né. Adivinha de onde que eu comprei? Sem frete, sem nada. Chegou rápido em casa. Americanas. Ela tá agora com o sistema, é inovação, é o que eu tô te falando, entendeu? Inovação. Eu fui lá, botei uns chocolates lá, uns biscoitos, entendeu? Pra mim ficar rolando durante a semana. Macarrão que eu precisava, que agora é por causa da pandemia, pra se manter aberto no meio da pandemia, eles botaram... É. Então, macarrão... Cara, motoboy, uma horinha e meia, duas horas... Chegou. Nem em casa, sem frete. Porque a loja é perto de casa, entendeu? Então, eles deveriam ser jogados. É 3, 4 quilômetros dali de casa, a loja daqui de Olari. Chegou pra mim, cara. Então, você vê que a Americanas, ela tá... Né? Tá se modernizando. Ela tá se modernizando, tá aproveitando a logística física que ela tem. Isso se chama inovação. Se manter no topo. É, porque senão vai ficar pra trás. Vai... O carro vai passar por cima. A Magazine Luiza, porque aqui na nossa cidade não tem, mas também tá com o chão aparecido, entendeu? Só que no caso de eletrônicos, né? Então, você compra ali, tá ligado? Pá, pá, pá. Agora, eles são marketplace também, né? Então, monstro, pô... Justo grande. É, você vende no... Você tem uma lojinha aqui, Tecnube, você vende caneca pela... Você consegue vender no Magazine Luiza. Isso. Aí, o que a Magazine Luiza fez agora? Você vai e você vende por ela, né? Você entrega na loja dela ali, entendeu? E o cara retira ali. Se for da mesma cidade, por exemplo, entendeu? Ou você entrega na própria loja ali, a própria loja faz a logística pra levar pra outra. Pra pessoa retirar. É, louco. Mas isso aí é assunto pra muitos outros vídeos. Mas cabe nesse pra mostrar a inovação. 26 minutadas, é. Vamos pra falar bem. É, mas acho que tá encerrando aqui. Acho que não tem mais nada. Então, só ressalva aí, cara. E essa taxação vai prejudicar muita gente de baixa renda. Vai. Porque hoje a pessoa compra da China pra esperar porque tá caro, cara. A gente tá vivendo uma das maiores inflações da... Da história do país. E a pessoa ainda é seletiva, pesquisa bem, e ainda... E o público tá se modernizando, cara. Você tem que botar na cabeça... É Marcelo Henning, né? O cara é Luciano Henning. O Luciano, né? É... Você tem que botar na cabeça, cara. Que loja física, cara. Você tem que trabalhar... Muito bom. Esse espaço de outra maneira, cara. Manda um recado pra eles aí. Pro Luciano e pro senhor da Multilaser. O cara da Multilaser, eu já falei, cara. Você tá na hipocrisia. Tá ficando pra trás. Você cresceu de uma maneira que você não quer deixar mais ninguém crescer. Tipo assim, tá ligado? Do mesmo jeito, né? É, tipo assim. Foi assim que a dona Multilaser cresceu. Eu já volto a dizer e repetir. Montar não é fabricar. Embalar não é fabricar. Né? Botar seu nomezinho não quer dizer que é seu. Entendeu? Agora pro careca. Senão você vai ficar até amanhã aqui. E o querido Luciano é isso, cara. Você tá... As suas lojas estão ficando pra trás. Tipo assim. Ou você renova o físio. Tipo assim. Ou... Investe no digital. Reduzir o seu preço do que ficar abrindo loja, cara. Quanto ele não gasta pra abrir cada loja daquela? Que é monumental. É milhões. Tipo assim. Cara, esse dinheiro aí já era pra estar reduzindo a montagem dessas lojas físicas. E entrando na briga do digital no Brasil. Botando uma loja dessa colossal por capital. Não por cada cidade no estado acima de 200 mil habitantes. Se ele monta uma loja colossal. Tipo assim. Cara, já tá na hora de você estar investindo pesado no online. Que o público dele... É o que eu tô te falando. Tá envelhecendo. É que ele não percebeu, cara. Que o público dele tá digitalizando. Quanto mais velho, tipo assim. Tá ficando digitalizando. A pandemia. Ela acelerou o mercado em 20 anos aqui no Brasil. Tipo assim. Coisa que era pra gente estar começando a ver daqui a 10 anos. A gente começou a ver em 2, 3. Teve que acontecer rápido, né? Entendeu? Foi obrigado. Tipo assim. Coisa que a gente já vivia nos Estados Unidos. Nesse lance que a americana a gente tá fazendo. Isso é vida de americano, cara. Você não quer sair de casa. Tem um entregadorzinho. Pá, pá, pá. Você compra online ali. E americano faz há 6, 7 anos. É. Pra mais, entendeu? Então no Brasil. Tipo assim. As empresas não estão pra parada. Eles sabem. Porque os caras são melhores do que a gente. Eles viajam pros Estados Unidos. Eles têm condição de vir. Só que não quer. Estuda, né? Só que, cara. A pandemia vem aí. Então acomodado. O Brasil acomoda realmente. Algumas empresas aceleraram. Algumas empresas foram espertas. É muito mais fácil ele fazer isso. E outras estão pra trás. Outras estão pra trás pra um ano. Porque o foco da Multilaser, cara. Sempre foi vender pra comércio físico. No comércio físico, cara. A Multilaser é aquele padrãozinho. Tem um representante. Vai, vende. Cara, se você for online, você não vai comprar Multilaser. Você vai comprar essa Red Dragon, que também é outra Ctrl-C, Ctrl-V. É produto chinês. É tudo. Mas ela traz os produtos mais elaborados do que a Multilaser, né? Mais modernos, né? Isso. A Multilaser ainda tá com os produtos... E online, a diferença de preço delas é muito pouco. E o produto da Red Dragon é melhor. Então, se você for comprar online, você não vai comprar Multilaser. Você vai comprar Red Dragon. Você pesquisando que o Bruno, até um pra trás, tava pesquisando mouse pra comprar, né? Que tava... A Multilaser só consegue vender as coisas, eu acho... Fisicamente, cara. Não, é. E produtos que as outras empresas não fabricam. Não, mas o foco dele sempre foi fisicamente. Você ia na lojinha do bairro ali, porra, eu preciso de um mouse em game, meu quebrou, parou, tá ligado? Eu não quero esperar chegar online, porque parou o meu mouse, eu preciso jogar. Você ia lá e pegava. Tipo, aquela linha gamer deles vendia assim. Então, é um mercado que eles selecionaram pra eles, entendeu? Aí eles acham que vão ficar... O negócio virou online, tipo assim, eles não trabalharam pra melhorar a margem, pra chegar metendo o pé na porta. É o que aconteceu com a Multilaser, tá defasada. Defasou. Eu não vejo mais Multilaser, até num comercio, eu não vejo mais Multilaser com tanta frequência. Eu vejo aqueles headset gamer, mouse gamer, aleatório. Entendeu? Eu não vejo mais Multilaser. Eles perderam... Eles perderam... Pra essas outras... Eles perderam pro chinês da 25 de março, pro chinês da Uruguaiana, aqui no caso do Rio. Perderam feio. Perderam feio, porque... Você não vê, realmente. Mas isso daí, Barbosa, acho que deu pra discutir, pra conversar. Pra matar esse assunto, né? Mostrar um pouco a revolta, entendeu? Porque eles vão prejudicar a população no geral. Porque vai aumentar tudo, cara. Vai aumentar tudo. Isso, é. Não é o produto que você vai comprar que vai aumentar. Porque esse produto está dizendo... É o produto... É o que faz as americanas ter o preço bom, é o que faz a Samsung pensar esse Xiaomi que vem da China, entendeu? Agora eles vão falar, compra lá na China, então. Vai aumentar, tipo assim, o aparelho da Samsung que era mil prata. Agora 1.100. E o Xiaomi equivalente que você pagava 600 na China, tá achando ele vai ficar mil prata também. O que que a Samsung vai fazer? O Moto tá com 200, 1.300 aqui, cara. Você compra ele por mil e pouquinho na China, não tem problema. Você vai pagar... Você entendeu? Tipo assim... Bom, depois dessa eu vou ter embora, que realmente vai acontecer esse efeito aí. Porra. Mas é que é negócio, eu acredito, pelo governo, esse governo não apoia agora. Mas uma hora vai chegar nesse nível. Pro próximo governo, sim. Até o final do ano a gente tá tranquilo aí. Porque o Bolsonaro, eu acredito que ele não vai ser maluco de mexer nisso agora. Porque vai ser realmente perder a eleição. Pelo papel lógico, tipo assim. Mas depois vai... E o próximo governo, pra manter o apoio, porque empresário de dinheiro, esses caras que financiam a eleição, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Se você for muito rico aí na cidade, se você quiser mandar na cidade, você manda, cara. Você cola com o prefeito aí, financia ele, ele ganhando, você manda na cidade, cara. Fica só igual um capetinho ali no ouvido dele. É assim que funciona. É. É assim que funciona. Você não acha que não foi o Luciano que elegeu o Bolsonaro, que bancou a campanha do Bolsonaro? Ali um dos caras que bancou. Agora ele tá querendo a volta, né? Você entendeu? Tipo assim, né? E se bobear, se ele vier com o Bolsonaro e o seu Bolsonaro, se ele for perder, aí sim pode ser aprovado aí no meio do final do ano aí, pela eleição, entendeu? Mas eu acredito que no próximo governo, se for ver no primeiro mandato, já aprova. Porque até chegar na outra eleição, a raiva já passou. Então eu acredito que de ano que vem não passa. Esse ano eu acredito que não. É perigoso isso. Esse ano eu acredito que não, mas a partir do ano que vem, a não ser que a gente se mobilize, grite, porque eu tô vendo essa repercussão muito baixa ainda. Não, eu acho que vão abafar o caso até chegar quando tiver lá. É a repercussão, é um assunto muito sério economicamente, cara. Não é um produto essencial, né? Um eletrônico, mas, cara, tá no nosso dia a dia, cara. Mas são poucas pessoas que vão brigar a favor. É isso aí. E eles vão conseguir, porque poucas pessoas vão brigar achando que não vai afetar. Na hora que afetar, é reclamo, né? Mas na hora que ver, vai afetar. E depois, cara, já era. Mas é isso, pode. Pessoal, falou bem, não falou? Falou muita coisa, não falou? Bastante, bastante. Tô bem chateado, cara. Tô chateado, vou fazer o quê? Vai ser muito afetado esse menino aqui. Não faça isso. Hashtag, não taxe. Não taxe, não taxe, não taxe. Salve o Gombardi, não taxe. Gombardi, muito obrigado mais uma vez por... A gente tá fazendo esse vídeo pra rapaziada, atualizando a galera aqui dessa vez, de verdade. E é isso, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Pessoal, muito obrigado. Hoje é dia de maratona mais uma vez, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti